Já comeu o ovo peludo, Calvado? Acho que não. Datão, foi uma atitude errônea, Datão. Rude. Não admito, não admito. Vamos nessa. Admilson? Quem é Admilson? 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 Ah, peraí, peraí. Vai fora, sai fora, sai com o maldito. Vai pra lá, com esse fantasma aí. Fantasma dela ópera. Por que ninguém pegou a Kuma? Algum preconceito? Nossa, passar direto ali, quem foi? Ninguém. Sai, Cross. Aí eu passei direto aqui. Eu tô de bate, filho. Caralho, eu vou buzinar o bagulho, eu vou empinar o buzino, cara. Porra, eu percebi, eu mesmo, essas coisas. Toda vez eu empinarei o buzino, tá ligado? Toda vez eu empinarei o buzino, tá ligado? Toda vez eu empinarei o buzino. É, descalibre o dedo, isso aí. Só calibrar um pouquinho. É, socar no seu cu. Ô, mendigo, sai daqui, filho da puta. Eu sou reto. Caraca, quem caiu ali? Eu, né? Você tava me fechando, seu... Cachaçada ali. Aleijado do caralho. Caralho, na moral, o Kavak, ele é muito largo, velho. Na moral. Por que? Que curva foi aquela ali? Cara, que rolê tem que morrer. Cara, eu tô de moto, cara. De verdade. Ó, eu tô até querendo lá no Rides. Nossa, mano. Caralho, filha da puta. O que que é esse azulzinho do capeta aqui? É o caralho. Sai, então. É o que que é isso? É de nada. Ó, eu vi. Você jogou a mão acima de mim, tá gravado aqui, rapaz. Tá gravado, filho da puta. Tá gravado. Caralho, que merda, hein. Ah, cara. Tu vai ver só. Para na minha reta, desgraçado. Tu vai ver só. Não, rapaz. Eita porra. Vai, Dato. Vai. Sobe, miséria. Ih, rapaz. Sobe, miserável. Ih, rapaz. Ó, quem é que vai me jogar? Ah, que merda, velho. Se fodeu, seu lixo, seu bosta. Tem que morrer mesmo. Seu verme careca do caralho. Vocês lembram daquele joguinho da minhoquinha? O verme todinho? Quero uma minhoca careca. É o todinho lá. E a todinho? É o todinho? Mas tipo, minhoca tem cabelo? Ah, caralho, velho. Não, mas naquela roupa, ela fica tipo com aspecto de careca, né? Porque ela tá numa roupa cibernética muito alimentar. E aí, parece o cavaco. Nossa senhora. Essa explicação foi boa. É uma roupa cibernética muito alimentar. É, minhoca ou su, caralho. Tá ligado. Minhoca ou su? Minhoca ou su. Aquelas mesmas minhocas que fazem os nossos hambúrgueres do Burger King e do McDonald's. Ai, que delícia. O cavacão tá em último, filho. Deixa eu acabar. Ele tem que morrer mesmo, sabe o que aconteceu? Ele queria me jogar do All Ride. Aí ele subiu, subiu, subiu. E foi embora. É um lixo. É um her todinho. É um miserável. Cara, pior que esse joguinho era muito maneiro. Muito louco, velho. Puta, consegui errar. Que burrice. Caralho, a mordida do vampiro Banguela isso aqui, hein, mano. Vem cavacão, vem cavacão. Quem ficou aqui pra trás? Botou o ser mais deitado isso aqui. Ah, vai tomar no cu. Tá de bom tamanho. Caiu o Datão, tô chegando, hein, Datão. Caraca. Tô chegando, Datão. Ó, Bracinho, só são traps. Quantas voltas? Só três. Três. Desculpa, que pariu. Os mano invadiu. O sistema é o Banco do Brasil. A bobeira vai pra casa do cara. Nossa, quase eu bati no poste. Nossa, velho. Vai, vai de primeira. Caralho, que lindo. Ah, velho, mulher. Caralho, vocês não podem cair aí, não. Não podem derrubar o outro. Um não poderia derrubar o outro pra ficar mais engraxado. Tô na cola do Datão. Quem que tá seguindo aqui? É tudo, Dinant? De nóis. Cuidado que ele te derruba. De nóis, ó. De crates. Deu um papel pro Michael. Olha aqui, filha da puta, velho. É, o Michael filmei tudo, cara. Câmera de segurança aqui, filmando tudo. Ele me jogando, maluco. E jogando pra fora, rapaz. Nossa, cara, eu vou falar com você. Teríamos outras corridas. Continuando o próximo capítulo. Tá na frente aí, mas eu tô chegando, velho. Que se eu chegar... Então os caras vão chegar pra terceira volta, eu tô enroscado numa ride aqui ainda. Eu vou tomar a TNC. Derruba, derruba, derruba os caras. Derruba os caras, cavalo. Derruba, derruba, cavalo. Prêmio de consolo aí é derrubar o Dinanta e o Cross. Que são duas latas de lixo. Pô, se fosse um crack, uma bala, cara. Eu te derruba um crack. Errou, errou. Ai, cara, que burrice, cara. Espera aí, eu vou informar que... É, peraí, peraí, peraí. Espera aí, peraí, peraí, peraí. Caiu? Caiu, galera. Errei na última, mano. Errei na última. Que? Ih, cara, agora eu tô errando direto. Vai ver o Rudirinho que tem que engolir o Ruivinho ali, ó, no final, acenando pra vocês. Sai, Cross, sai, Cross. Não, eu morri em cima, velho. Alô, vai, Cross, eu tô chegando no Vaca. Eu vou te derruba, só pra te avisar. Tô chegando devagar. Mentira, cara. Não vai dar tempo de eu te pegar, não. Eita, porra, o Cross já sai piruletando. Não, não tá pegando, não tá pegando a delícia, velho. Vai, 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 vai. Tá pegando quem? Tem a Deli do BBB? Tô, eu tô na filmagem do Cavaco aqui. Não, desgraçado. Pô, você tem todas de primeira, velho. Ah, que merda, cara. Que merda, hein? Ah, tu é um viadinho. Ah, moleque, faz uma corrida boa hoje. Ah, não, cara. Será que teremos mais um NC de Cavaco e Michael? Ah, cara. É a dupla do NC? É o tom ruim ou o tom pior? Mas as primeiras corridas que eram mais difíceis, eu ganhei. Ah, que você ficou calado, né? É. Olha lá, o Pécio vai tomar... Eu não falei pra você que o Cavaco fala o menino. O Pécio fica até o tom pior, não sei o menino. É impossível essa coisa. Ah, não ia dar. A dupla do NC hoje chama-se Cavaco e Michael, hein? É o tô ruim ou tô pior? Que merda, velho. Deram as mãos mesmo, hein, mano?